Olá, abelhinha e zangão, tudo bom com você? Hoje, vocês sabem que a gente tá mexendo aqui, fazendo essa pequena transformação aqui no espaço verde e a minha maranta, a escada bateu no vaso da minha maranta tricolor e quebrou e ela tá sentindo muito, porque ontem fez 36 graus hoje tá bem abafado, não tá sol, mas tá abafado o tempo e ela tá sentindo bastante então, você vai junto comigo plantar essa maranta que o vaso quebrou, a maranta tricolor e a gente vai cuidar de mais duas marantas e eu vou te mostrar uns truques pra cuidar desta boneca que tá precisando afofar a terra dela o tamanho do vaso tá bom pra ela, mas tá precisando dar uma afofada na terra que tá muito compactada e a outra que eu acho que tá lá pra trás olha, a outra não tá nem por aqui a outra maranta já tá lá atrás então, vamos lá pra trás cuidar porque aqui no espaço verde, eu vou dar um giro pra você ver como é que tá olha a situação do espaço verde ó ó a minha bancada que eu vou trabalhar aqui em cima, mexer, plantar, replantar aqui vai ficar o armário, ó que eu falei pra vocês que eu precisava de um lugar pra colocar algumas coisas de artesanato e tudo e vou colocar a cortininha, né? e aqui em cima ainda vai tratar essa madeira toda pra poder voltar as plantinhas então, ó, não tem mais nada aqui, as que estão aqui estão sentindo muito e o tempo tá bem seco também mesmo assim, olha que maravilha a haste floral dessas orquídeas tem algumas que ficam, parece que meio encruada essa daqui parece que tá meio encruada, ó faz um tempão que ela tá desse mesmo tamanho e tá difícil de sair daqui olha a minha orquídea Hulk você sabe que ontem eu tava vendo uns vídeos antigos e tem um vídeo dela com a haste floral duas hastes florais, uma de cada lado cor de rosa, coisa mais linda as outras orquídeas estão lá pra fora e você sabe que mesmo com essa loucura toda a minha cacleia semi-alba ela tá cheia de botões pra florir vou mostrar também pra você hoje, já já e o vaso da grata, ó que eu ia deixar aqui fora inclusive ele tava aqui fora pra poder abrir espaço aqui mesmo sendo um vaso alto, você acredita que os cachorros reviraram e desplantaram, ó reviraram tudo? eu vou ter que arrumar tudo isso de novo e agora eu já sei porque a minha ideia era colocar ele aqui no canto da entrada do espaço verde agora eu já sei que eu não posso colocar eu vou ter que colocar ele dentro do cercado que eu vou fazer porque qualquer vaso que fique no chão os cachorros mexem e desplantam não tem jeito vamos lá, vou levar minha amarantinha pra lá Odinha, como é que tá? olha isso e ela tá seca, coitada seca, seca demais ressecada precisando de um socorro urgente vamos lá, plantar ela agora eu já trouxe tudo aqui pra trás porque você sabe que não tá dando pra mexer lá no espaço verde pra plantar lá vou plantar essa boneca nesse vaso, ó já tá com camada de drenagem é um vaso que tá reaproveitado que eu tirei a portula caia afra daqui então é um vaso que tá reaproveitado tem um tamanho bom pra ela olha todas as plantas do espaço verde a maioria tão aqui, né? tem umas aqui tem umas que tão penduradas ó, eu tô morrendo de medo as orquídeas tão penduradas também e eu estou com medo de perder as orquídeas porque os cachorros vocês sabem, né? como eles são ó, tem um monte de plantas penduradas por aqui e agora vamos lá olha como tá a maranta pérola! ó aqui a Pepe pérola, sai o que que acontece? olha como ela tá ela fica assim, fechada isso daqui é uma característica das marantas, tá? assim como o lírio da paz a folha cai quando ele tá precisando de água as marantas, elas se fecham assim, ó elas ficam bem enroladinhas ela tá precisando muito de água muito então o que que eu vou fazer? vou tirar o TNT dela aqui que é a camada de drenagem porque já tem no outro eu vou fazer uma caminha com uma terra que tá com bastante humus de minhoca, tá? a raiz tá saudável não tem coxonilha, não tem nada outra coisa a maranta também mudaram o nome dela, tá? às vezes você pode achar ainda como maranta e pode ver que tem pessoas que falam catleia é a mesma planta é a mesma coisa, tá? maranta elas gostam de um substrato com bastante humus de minhoca um substrato fresquinho mais drenante também então tem que ser um substrato drenante olha o que eu preparo pra ela eu já preparei dentro do saco que eu tava acabando aqui tem uma mistura vocês podem observar bem tem o substrato humus de minhoca e areia de construção tem uns pedacinhos de carvão pequeno que eu coloquei também duas medidas de substrato uma medida de areia de construção uma de humus de minhoca e uma de carvão de churrasqueira ah Tati, mas pra que eu vou usar carvão de churrasqueira? carvão de churrasqueira eu uso muito em plantas que por exemplo ajuda com a mudrenagem eu uso muito em plantas que é pra não dar fungo ele ajuda a não dar fungo ele é um fungicida natural então como a maranta ela gosta de um substrato sempre meio úmido como é que vai ser a rega dela? quando estiver quase secando você rega de novo não espera a planta dar sinais tá? que nem o lírio da paz não espera as folhas do lírio cair pra você molhar pra ela subir novamente porque ele vai sofrendo muito com isso e a maranta também essa maranta daqui ela tá sofridinha do jeito que ela tá então não espera as marantas porque todas elas fazem esse formato de cone quando elas estão com sede quando elas estão desidratando não espera chegar nesse ponto também não é pra ficar molhando toda hora você vê que por cima o substrato tá bem seco por cima o substrato tá bem seco tipo, ó essa daqui a gente gente, não repara na bagunça, tá? ó porque a gente tá mexendo em tudo por aqui ela tá toda empoeirada inclusive, ó tá vendo? ó isso daqui é sinal de fungo e tá ativo porque ele tá bem amarelo na ponta aqui e aqui nessas duas folhas esse daqui já não ó como é que é o fungo quando não tá mais ativo ele fica castanho eu vou colocar ela pra tratamento também o que que acontece? quando você observa que tá você põe a mão assim, ó e observa tá seco aqui aí você pode regar bastante porque aí aqui dentro do vaso aqui na altura dele vai tá levemente úmido se você colocar a mão aqui e ainda tiver um pouco úmido aqui vai tá mais úmido ainda e aí acaba apodrecendo a raiz das tuas plantas entendeu? porque aqui embaixo vocês sabem que demora mais pra secar do que em cima porque em cima pega vento pega às vezes um solzinho filtrado tal então acaba secando mais rápido mesmo então você põe a mão veja que está bem seco aqui em cima aí sim você pode molhar novamente até escorrer água por baixo e às vezes a gente fica no desespero porque demora você vai ver passou uma semana às vezes dependendo de como tá o tempo passou dez dias calma fica calma não se preocupa o substrato vai secar no tempo dele tá? então vai depender do teu clima vai depender se choveu se a planta tá doada de fora de casa do lado de dentro então não se preocupa com isso pode colocar o palito de madeira também que eu coloco sempre então é que às vezes tem muita gente que não coloca o palito de madeira coloca a mão mesmo entendeu? só que por cima tem que estar bem seco pra você tá mais ou menos úmido na profundidade do vaso isso é muito importante porque muita gente perde folhagens e plantas que gostam de ficar assim meia levemente úmidas por causa disso tá bom? essa daqui é uma outra ó é uma suculenta também que dá um monte de raiz aérea e aí você pensa que ela tá morrendo não tá é raiz aérea você pode deixar ou você pode cortar às vezes eu corto porque chega uma hora que fica demais e eu acho que tá feio mas às vezes eu deixo que nem as das samambaias as das samambaias você sempre vai ver com raiz aérea porque eu acho importante as raízes aéreas da samambaia pra elas pegarem o máximo de umidade que tem no ar tirei a bonequinha daqui o que que eu faço sempre que eu falo pra vocês aproveito o substrato dela pra fazer falando nisso deixa eu ver aqui ó eu vou tirar um pouco ó vou fazer uma coisa aqui que não estava previsto de fazer mas tô achando melhor fazer vou tirar um pouco de pedrinha já tá feita a camada de drenagem né porque esse vaso eu tô reutilizando ele e eu como sempre faço quando a terra tá boa quando a planta tá boa a raiz tá tudo certo eu vou reaproveitar a terra que tava na amaranta tricolor pra fazer pra fazer a caminha dela nesse vaso novo estou reaproveitando tô fazendo a caminha isso não tem problema nenhum você fazer desde que a planta esteja saudável a raiz tá saudável a terra com certeza ela tá pobre né porque essa terra já estava nela e já foi muito regada mesmo sendo adubada ela já teve o desgaste mas não tem problema porque a gente vai adubar ela novamente e vai colocar terra nova olha aqui como a amaranta tricolor ela se desenvolve ela não tem batatinha tá tem algumas marantas que tem ela não tem batatinha e as mudinhas dela é feita desse jeito ó se eu quiser tirar esse pedaço é por torceirinha tá vendo se eu quiser tirar esse pedaço é uma muda esse pedaço é outra esse pedaço daqui ó é outra muda tá vendo esse daqui ó aqui é uma outra muda aqui é outra muda então são por torceiras agora que eu fiz a caminha dela eu vou acomodar essa bonequinha aqui e vou delicadamente completar todo o espaço do vaso com essa terra que eu fiz a mistura agora eu vou completar com essa terra que eu fiz a mistura vocês estão observando por favor hein que eu não estou pegando só do substrato normal tá porque dá pra ver ó dá pra ver nitidamente a areia de construção aqui ó que eu misturei tem humus de minhoca aqui então é realmente a mistura que eu falei pra vocês é a que eu uso é que como tinha pouco eu fiz a mistura aqui dentro do próprio saco pra facilitar pra trazer aqui pra trás pra vocês verem e agora ó eu vou completando o espaço todo do vaso vou completando toda a borda ó que eu for precisar e aí a gente vai ajeitando ó pega vai fazendo assim no meio dessa bagunça que tem tanta planta tem tanta coisa eu não eu não achei o meu trepé pequenininho pra poder colocar aqui e todos os vasos são mais baixos eu queria apoiar assim em algum lugar pra eu poder usar as duas mãos mas tá difícil mas vocês me perdoem e o importante é vocês entenderem aqui o processo de como faz ó lá tá vendo vocês vão ajeitando vai fazendo assim pra ela ir se acomodando ó aqui atrás vai apertando tem que ficar bem firme quando eu falo apertando eu sempre gosto de ressaltar bem que não é pra socar a planta é só pra deixar ela firme isso é muito importante porque essa planta ela tem que se desenvolver ela precisa crescer agora eu vou completar mais aqui e depois a gente vai dar aquele carinho especial pra ela mas fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar pra você quando a planta já tá num vaso grande já tá bom a terra tá compactada que de vez em quando você precisa dar uma fofada e tal eu vou te mostrar na outra amaranta como fazer isso e depois eu vou tratar a amaranta que tá com fungo também tá bom então espera aí que hoje a gente vai dar um trato nessas marantas que tem por aqui agora ela já tá toda plantadinha tá vendo ó nessa altura ó a altura que tá ela tá bem plantadinha e agora é aquele carinho que é o bocache que eu coloco uma colher de sobremesa olha agora ela já tá plantadinha tudo certinho e agora eu vou colocar uma colher de sobremesa de bocache aqui em volta vou colocar um pouquinho mais de terra por cima e a gente vai regar olha o carinho que eu dou pra ela sempre que eu replanto faço um replante ó uma colher de sobremesa de bocache em pó ó vou jogando por aqui e aí o que que eu vou fazer eu coloco um pouco mais ó um pouquinho mais de substrato aqui por cima coloco desse lado daqui também aonde eu coloquei o bocache pode colocar dou uma misturada pra incorporar o bocache com o substrato ó não coloca só o bocache já vai colocando água por cima em que o aproveitamento pra planta é muito melhor assim tá vendo quando agora a gente for regar vocês vão ver que essa terra vai descer então é normal tá bom e agora é só regar com abundância ó pode regar bastante até você ver que vai escorrer por baixo do vaso vamos ver ó você vê que o substrato tá bem drenante que ficou encostado quando eu joguei a água e já desceu né vamos ver aqui ó vou jogar mais a água porque ela tava bem desidratada ó o substrato já tá absorvendo a água já tá descendo olha aqui embaixo já tá escorrendo tá vendo ó isso daqui tudo é a água que tá saindo do vaso ó ó lá então você vê que o substrato é bem drenante é assim que tem que ser você tem que molhar com abundância molha bastante a água baixou você vai molha de novo e assim ficou a maranta que a gente replantou depois vocês acompanhem nos stories que eu vou postar ela com as folhinhas mais hidratadas mais de pezinhas porque é normal tá vendo fica assim por causa da da desidratação que ela tava passando né a escada bateu no vaso o vaso caiu quebrou e só Jesus na causa agora vamos comigo afofar aquela maranta cascavel que o nome daquela maranta é maranta cascavel eu vou mostrar como é que a gente faz vamos colocar um pouco de carinho ali de bocache e vamos molhar bastante ela também o Alexandre que não me escute falando que eu vou molhar bastante ela porque ele não quer que eu mexa com água dentro do espaço verde mas como é só no chão e ele não vai passar o rejunte agora dá tempo de secar porque tá bastante tá bem abafado né porque não tem como eu tirar aquele vaso e colocar pra fora e deixar do lado de fora primeiro que eu não posso pôr em cima de uma mesa porque ele é muito pesado e segundo que se eu colocar pra fora você já sabe o que vai acontecer né então não preciso nem falar vamos lá comigo agora estamos aqui ó essa bonequinha que ela aparentemente tá bem tá vendo mas eu tô percebendo essa maranta vocês precisam prestar atenção numa coisa nela que acontece muito ela tem tricomas ela tem pelinhos aqui na haste dela então é muito fácil ela pegar ela é uma planta bem propícia à coxonilha viu as coxonilhas gostam bem dela então o que que eu quero fazer eu quero dar uma soltada nesse substrato dela na verdade eu queria colocar ela até talvez num vaso maior né o que que vocês acham vamos colocar ela num vaso maior vamos passar pra um vaso maior abelhinho zangão fizemos mudanças de planos e essa bonequinha daqui tá precisando de um vaso maior eu vou ter que mudar ela de vaso e aí esse vídeo vai ficar muito longo então aproveitem todas as dicas todo o passo a passo o substrato a forma de plantar tudo direitinho que eu mostrei pra vocês com a maranta tricolor vocês podem aproveitar com todas as outras marantas e fica de olho porque eu vou fazer o vídeo desplantando essa daqui passando pra um vaso maior e mostrando o tipo de raiz dela porque tem marantas que tem raízes diferentes mas você fica de olho e na sequência a gente vai começar a tratar aquela maranta que tá com duas folhinhas com fungo então eu vou mostrar pra você o que a gente pode fazer não vou falar agora pra você ficar de olho esperando o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado um beijo fica com Deus e até o próximo a menina da rosa do deserto e aqui na pontinha agora não tô no inverno tem alguma não tem não não não